Novidades no servidor chinês, um novo evento de sorteio diário, né? Será que quando chegar para o global vai ser um evento bem interessante e um novo pavilhão? Será que vai ser mais uma coisa para prejudicar principalmente quem é free-to-play? Então vou apresentar para vocês essas novidades do servidor chinês. Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nank Sankseye Awakening. Esse que é o nosso último vídeo da parceria de Sankseye Awakening depois de mais ou menos 3 anos, se não me engano, né? Desde 2020, que eu faço parceria aí com a GTA Arcagem, mas infelizmente eles encerraram aí a parceria. E agora é aquele momento que eu peço muito que, caso vocês queiram, que eu continue ainda trazendo conteúdo de Sankseye Awakening, dá aquela moral com o seu like, se inscrever ainda se não é inscrito, porque a monetização desse canal vai dar uma caída brusca, inclusive. E aí eu já estou para o terceiro canal trazendo um novo jogo já, né? Que é o nosso Black Clover Mobile também, que eu já comecei a postar lá no meu canal Nank Game. Todos os meus demais canais, link na descrição. Não sei como vai estar minha vida agora com 3 gatos, mas é isso, galera. Infelizmente, né? Vou perder aí só desse canal aí, metade do que eu receberia nele, então vai ficar bem tenso. Então, por isso, se vocês não queiram que o canal de Sankseye Awakening, o game, pelo menos nesse canal, suma, é muito importante que você dê essa moralzinha aí para mim, tá? Para eu continuar trazendo aí o conteúdo. Então, como a gente está falando de conteúdo, vamos falar então sobre conteúdo, né? Então, aqui no servidor chinês, chegou o evento aqui da, né? Dessa pessoinha aqui, vamos tentar aqui a minha sorte. Mas teve um evento inédito pela primeira vez, vai aparecer aí esse evento aqui para a gente, né? Tem um mundo invertido que chegou também hoje, que é esse daqui. Eu não cheguei a fazer ele, eu traduzi aqui e a única coisa que eles falam é... Vai ter um sorteio diário. Simples assim, a gente vê que vai ter alguns fragmentos aqui, eu não sei o que vai acontecer ao clicar. O que eu esperei para gravar aqui em vídeo para vocês, para a gente saber o que vai acontecer, né? Porque talvez, eu acho que é tipo a roda da infortuna e será que a gente vai coletar fragmentos do personagem? Então, beleza. Então, ó, sem flores e acabou. E acabou. E parece que encheu um pouquinho aqui da barrinha, tá vendo? Ô, Neym, por que que tá vindo o Camos aqui? É porque o Camos, ele foi adicionado à recarnação de estrela platinada. Então, eu acredito que talvez, quando chegar os novos personagens, né? A nova leva de personagens platinado, pode ter um sorteio desse daqui, onde a gente vai coletar alguns fragmentos para ter uma possibilidade de adiantar mais um upskill do personagem. Afinal de contas, a gente precisa de infinitos fragmentos para conseguir uma única cópia. Então, os cinquenta fragmentos vão ajudar tanto para quem não tá despertado o personagem, quanto para quem ainda falta alguns fragmentos para pegar mais uma cópia. E, querendo ou não, aqui as recompensas estão até ok para ser um sorteio diário, mas poderia ser aquele evento bônus, sabe? Que não é como o evento principal de recompensas. Porque as recompensas aqui, no geral, são bem... É, né? Imagina, vi um fragmento. Ah, não, é um camus inteiro, cara. É um camus inteiro. Qual que é o drop rate, né? Provavelmente tá próximo de 1%, né? Aqui, pra quem não sabe, não é porcentagem igualitária, 100% dividido por 6, não. Aqui é drop rate. É 30%, 30%, 30%, 5%, 4% e 1%. É mais ou menos isso daqui, tá? Então, esse aí é o evento inédito, que eu acredito que seja para a chegada dos novos personagens da reencarnação platinada. E, inclusive, chegou o famoso novo pavilhão, que ontem eu trouxe para vocês no vídeo de atualização. Não trouxe, por quê? Não está aqui. Porque aqui também é pavilhão de visuais, né? Não está aqui, que eu procurei aqui. Ele está em um outro lugar, meio nada a ver, que é o Códice. Deixa eu ver qual que é o Códice aqui. Esse daqui, ó. Indo aqui para o lado, né? Aí a gente encontra aqui o Códice novo. E aí a gente vê todos os personagens que tem no servidor chinês. Lembrem que no servidor japonês já deve ter uns 50 personagens no servidor japonês. Mas no chinês tem esse aqui. A gente está seguindo a ordem do chinês. Então, temos aqui 15 personagens, né? Todos aqui já estão no global. Que é o Shura, Saga, X-Orento e a nossa Pandora, que veio na primeira leva. Na segunda leva veio aí o Afrodite, Ayolos, Ioga, Maiora e GM. E já tem aqui a próxima leva, né? Que é o Faraó, o Shun, o Mu, Saori e o Kamos, que eu disse para vocês, né? Que o Kamos foi adicionado aqui. O legal desse Códice aqui é que a gente consegue ver todos os personagens que estão disponíveis. Igual aqui, eu não consigo ver quem está disponível. Porque eu não tenho todos os personagens de level 80. Que só está para a gente verificar no level 80. Então, quando for adicionado personagens novos, a gente já consegue confirmar visualizando por aqui. Porém, as coisas não são tão simples. Infelizmente, aqui, clicando nessa parte de cima do guia de instruções, não aparece nenhuma informação. Então, fica aquela dúvida aí. Para que serve isso daqui? E aí, eu traduzi aqui para vocês, né? O que seria? Aqui, apenas é um atalho para a gente ir lá para a aba crescimento e upar o personagem, né? Então, aqui já seria tipo um... Para a gente adiantar aqui os personagens, a gente já consegue ver aqui todos os atributos que eles vão receber também, né? Referente ao par aqui também. Só que, clicando aqui, aí já vem uma coisa bem estranha. Que eu não... Dá para eu ter certeza para vocês se realmente ele vai seguir a regra do pavilhão, mas eu vou ler o texto, tá, galera? Porque, como vocês puderam ver, eu não tenho ninguém pratinado nessa conta. Então, eu traduzi aqui no celular. E o que que forma? Nessa parte dourada, está escrito ressonância dourada. Aqui está a saúde mais 80. E aqui no meio, né? Nessa parte aqui, fica escrito assim. Cada carta dourada desta ressonância fornece atributos globais. E se é atributo global, é a mesma informação que a gente tem aí no pavilhão, né? Então, aqui aumentaria, talvez, 80 pontos de vida para a sua conta inteira? Ou será 80 pontos para cada personagem platinado top? Não, eu acho que poderia ser 80 para a conta inteira. E aí, a gente tem outros atributos aqui, como vocês podem ver. Ataque físico, ataque cósmico, né? E defesa, acerto e por aí vai. Nós temos cinco atributos aqui. Eu não sei quantas vezes que a gente consegue aumentar esses atributos, porque a minha conta aqui no chinês não dá para fazer isso daqui. Está vendendo no global, né? Que no global também não tenho nenhum personagem aí que eu consegui colocar ele estrelas platinadas full até o momento. Infelizmente, por ser, caso seja mesmo um atributo global, estilo pavilhão, isso aí já é um problema, né? Principalmente para os free to play. Cara, isso daqui, até mesmo muitos jogadores pay to win não conseguiram dar aquela platinada full, né? Nos personagens e vai adicionar vários personagens. Estão adicionando cinco personagens por mês. Então, quanto mais novo é o personagem, mais difícil vai ser coletar aí mais cópias dele também, né? Então, isso aqui vai ser uma coisa bem complicada. O lance é que eu acredito que eles colocaram aqui no COGSE que para esses bônus aqui não ser multiplicado por todos os bônus do pavilhão do COGSE. Aqui seria um bônus independente caso seja isso mesmo. E é isso, galera. Essa aí é a nova novidade. Obviamente, é uma novidade endgame. Se eu fosse chutar, eu chutaria só que vai aumentar uma única vez. 80 pontos de vida apenas, 25% de ataque, esse 1 ponto de defesa. Eu não sei se vai aumentar por cada personagem platinado, porque se não, quando tiver 50 personagens platinados, vai aumentar muito, entende? Então, por isso que eu acho que poderia ser, talvez, um atributo a menos. Ou se é que vai dar, no caso assim, upgrade, né? Tipo assim, a gente upa 5 personagens e aí depois vai ter um segundo nível. Aí vai melhorar mais. Aí ao invés de dar mais um ponto de defesa, que é meio tosco, né? Um ponto de defesa. Aí vai para a segunda roda. Aí para 5, para 10 personagens, aí aumenta mais um bônus. Aí depois vai para 15 personagens, aumenta mais um pouco. Lembrando aí a vontade estelar também, né? Que vai adicionando personagens novos e vai adicionando certos bônus também. Então aqui vai adicionando personagens novos e aí vai aumentando o bônus também. Porém, os multiplicadores dele não tem a ver com a galera lá do pavilhão. Então eu posso achar que é isso aqui também, né? Teria que verificar se alguém algum dia vai compartilhar alguma imagem a respeito. Mas pelo menos agora vocês já estão cientes de como que é o tal famoso novo pavilhão aí que a galera estava comentando desde a semana passada que chegaria aí no servidor chinês. Então é esse. Eu não consegui encontrar porque estava no COGS, né? Aí perguntei lá no grupo do Zap. Lá o parceiro Jaime me mandou um print aí no privado para eu apresentar aqui nesse vídeo para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. São novidades que... Pô, aquele evento novo do sorteio ia até ok. Esse novo pavilhão, obviamente, eu odeio o pavilhão. Aqui no game, desde que lançou o pavilhão lá em 2019. Eu já falava que eu não curtia isso porque desbalanceia muito para a free to play. Mas enfim, né? Não é só porque eu não gosto que a empresa não vai deixar de lançar também. Mas é mais uma novidade aí para os jogadores endgame, para os jogadores competitivos. E normalmente quem que vai ter essas paradas bem upadas é a galera lá do lendário. Se você não faz parte da galera do lendário tipo eu, então isso aí não vai influenciar muita coisa aí para você também, né? Porque a maioria dos jogadores que estão abaixo do lendário também não deve ficar com esse negócio aí fechado, né? Então é isso. Vou ficando por aí. Comenta aí o que você achou sobre isso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí